O álcool em gel é um dos maiores aliados no combate ao coronavírus, né? Isso quase todo mundo já sabe. Só que se você não tomar cuidado, ele pode se tornar um vilão. Quem tem criança em casa deve ter muita atenção sobre onde guardar o produto. Em um hospital de Sorocaba, foram mais de 10 casos de crianças que sofreram acidentes com o álcool em gel. Colocaram o produto nos olhos. Veja a reportagem agora do Leandro Chaves. A Ana Laura e o Thiago têm duas crianças pequenas em casa e seguem as recomendações de prevenção contra o coronavírus. O álcool em gel está espalhado em todos os cantos, mas sabem que a atenção deve ser redobrada, principalmente com os filhos. O álcool em gel fica ou nessa área que é separada, que tem o portãozinho que deles não tem acesso, ou em alturas que eles não alcançam, na cozinha que fica alto. Aqui na sala a gente prefere não deixar por causa disso, e quando tem está no alto, para tomar esses cuidados, porque é piscar e eles pegam. Muitos pais ligaram o alerta depois que a mãe do Bento, um menino de 5 anos de São Paulo, publicou na internet que o filho teve a córnea queimada após espirrar sem querer álcool em gel no olho. O menino precisou ser sedado e levado para o centro cirúrgico. Ele mesmo pediu que o levasse ao médico, porque ele tremia de dor. Começou a chorar, eu estava próximo dele, já levei para o chuveiro, dei o banho, a gente deixou ele tomando banho por meia hora, ele não parava de chorar. O garoto se recupera bem, mas a história poderia ter sido pior. Uma vez em contato com a córnea, que é a região transparente do olho, que é a primeira barreira de proteção, o álcool faz com que essa barreira perca a primeira camada de proteção. Então, uma vez aberto, isso aí vai dar muita irritação, porque as terminações nervosas ficam expostas. E uma vez que você tem uma camada aberta, exposta, isso pode gerar infecção bacteriana. Então, você pode ter úlcera, em casos mais graves pode levar até a perfuração. Especialistas alertam que em caso de acidente, as pessoas devem lavar os olhos imediatamente com água corrente limpa. E ainda assim, procurar um pronto-socorro mais próximo. Só neste hospital de Sorocaba, cerca de 10 casos, parecidos com o do Bento, foram atendidos desde o começo da pandemia. Logo que é feita essa medida inicial, é importante que o paciente procure o pronto-socorro mais próximo, ou no caso oftalmológico, para que outras medidas possam ser feitas.